Tem muita gente grande que adora brincar comigo Eu sou a princesa, ele é o rei e ela é a rainha Ele sussurra no meu ouvido que sou sua bonequinha Depois ele me machuca Ela diz que me ama Mas deixa ele fazer isso comigo Não posso contar pra ninguém É o nosso segredo Só não entendo por que todo mundo faz de conta que não vem Criança não é brinquedo Violência sexual não é brincadeira E não sei E não sei